Obrigado por me enviar o livro B. Fiquei honrado com o convite para o lançamento. Mas chegou o momento em que nossa casa é o nosso melhor e mais confortável abrigo para a gente enfrentar as limitações que a idade vai nos impondo. Bom, dizem que eu sou perfeccionista, mas o Raul Bonho nunca vi. Outra qualidade sua, meu amigo, é ter a visão em torno de mencionada muito além da maioria. Um privilégio ter trabalhado com você naqueles anos cheios de desafios. Um abraço sensacional a Alice Maria e o querido saudoso e amigo meu, Armando Nogueira. Primeiro, um beijo para Cissa, porque eu tenho muito carinho. Um prazer ver você trabalhando nesse programa tão simbólico para todos nós, brasileiros. E maior prazer ainda estar falando com esse comandante maravilhoso de trabalho.